Bom dia pra todos vocês, hoje é dia 4 de maio, 4 das 5, agora são quase 10 horas, 5 para as 10. Eu já tô há algum tempinho, tô fazendo uns porta-mirixa, mas eu queria falar com vocês que eu sei que eu sumi. Muita coisa aconteceu, eu acabei, sim, gente, desanimando muito, porque por algumas coisas que acontecem aqui no YouTube, sabe, coisas que às vezes me atingem, me deixam chateada, aí eu preferi me dar esse tempo de respirar, né. Não deixei de alimentar meu Instagram, minhas redes sociais, tem aqui embaixo, eu sempre deixo embaixo na descrição. Mas eu acabei me dando esse tempo pra me respirar, recebi bastante mensagem de algumas pessoas que tiveram minha falta por aqui, demonstrar, né, a doideira que é, e deixa eu contar um pouquinho pra vocês também, enquanto eu faço aqui, ó. Vou tirando, aí eu coloco as, umas fitinhas sempre, tá com cola, mas é mania, eu não consigo deixar sem contar pra vocês algumas coisas. Gente, eu voltei a estudar, já sou formada, né, em pedagogia, e eu resolvi voltar pra estudar, fazer o que eu sempre quis fazer, porque na verdade, como graduação, eu queria ter feito psicopedagogia, mas na época não tinha. E, então, eu resolvi fazer minha pós-graduação em psicopedagogia, eu tô apaixonada. Mas, né, gente, torna ainda mais corrido do que já era corrido, porque eu tenho que estudar, um monte de coisa. Então, agora eu tô conseguindo, e tô fazendo também algumas especializações, que é dentro, né, tudo ligado à psicopedagogia e coisas que eu vou usar nesse, nesse ramo, quando eu atuar, que eu pretendo, tá. Eu pretendo, sim, experimentar a atuação e sentir se é isso mesmo, auxiliando, né, as crianças que tenham alguma deficiência, algum distúrbio, alguma atividade, ajudar elas, né, a evoluir, a superar os problemas. Enfim, gente, mas eu vou seguir aqui trabalhando, ver se eu mostro um pouquinho pra vocês, né, das coisas que eu tô fazendo. Eu vou deixar aqui, no próximo, um pouquinho de como foi meu dia ontem, tá, pra vocês. Porque eu vou mostrar aqui, ó, um monte de agenda pronta e não mostrar nada, o processo não dá. Então, eu vou botar aqui alguns vídeos de ontem do processo, mas que esse processo todo de 60 agendas não foi de um dia pro outro, gente, levou alguns dias. Mas eu vou primeiro mostrar pra vocês, né, um pouquinho do processo, depois eu explico pra vocês como eu escolhi fazer. Lembrando que meus prazos, normalmente, são de 15 a 20 dias úteis, né, ainda mais pedido grande assim. E de ontem desse recesso vieram várias decisões. Eu sou formada em pedagogia e quando eu entrei em pedagogia não era bem o que eu queria. O que eu sempre quis foi psicopedagogia e atender um a um crianças que eu pudesse ajudar, crianças com deficiência, transtornos, distúrbios, dificuldades, que eu pudesse ajudá-las a superar, sabe, melhorar, evoluir, ter uma qualidade de vida melhor pra criança e pra família, né, pra indivíduos e pra família dele. E eu resolvi peitar, gente, sim. Estava toda loucura de mãe de três, empreendedora, enfim. Eu resolvi que eu ia fazer minha pós-graduação, vou fazer AD, mas vou dizer pra vocês que não tá fácil, porque é bem mais puxado do que eu imaginava, mas eu tô muito realizada. Cada conteúdo que vem pra mim é exatamente o que eu imaginava, mas certeza que era pra mim ter feito isso desde o início. Então agora aqui, além de toda a minha rotina de produção e tal, eu vou mostrar pra vocês como é encaixar nessa loucura uma pós-graduação. Então eu espero agregar mais pra vocês e fico muito feliz por todo o carinho que eu recebi pedindo pra mim voltar aqui. Enfim, gente, agora vai ter... Então, gente, além de mostrar pra vocês que eu tava fazendo isso aqui, eu vou passar pra vocês como é que foi um pouquinho a produção que eu tinha gravado pro Insta, eu vou largar pra vocês de um pouco como foi a produção dessas agendas aqui, que não foi um dia só, né, gente, foi um processo. E aqui eu vou mostrar mais semana que vem pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, a bagunça que tava tendendo, não reparem. Que aqui é uns álbuns que vai ser pra semana que vem pra uma escola, que é uns álbuns dia das mães. Então vai ter bastante produção, bastante coisa pra sair, graças a Deus. Mas coisas não variadas, mas de processos mais demorados, porque os álbuns são mais de 40 álbuns. Então, e ali são 60 dias. Tchau, tchau, tchau. Já estamos no dia 5, hoje é aniversário do meu pitoquinho. Eu cheguei aqui no ateliê, tô organizando as agendas, aquela demanda grande, 60 agendas pra entregar. Tô só finalizando, botando na caixinha, botando no perfume, até vou botar um pouquinho pra vocês aqui depois. Já comecei, gente, aquela demanda de pedido, que é pra semana que vem, que é grandinha também. São 50 mili-álbuns pro dia das mães, então tá bem corrido. Fora as encomendas que tem entre isso, né, eu tenho, deixa eu mexer o meu negócio aqui, vai desligar. Fora que eu tenho topo de bolo, tenho adesivos, tem outras coisas pra sair, o cabelo. Porque o tempo aqui, ó, deixa eu ver se tá cansado pra vocês. Tá chovendo. Até que meu cabelo fica dessa maneira. E aí Se inscreva. E aí, gente, eu estou no dia 8 do 5, eu mal apareci, porque é final de semana, né, eu fiz um churrasquinho na minha casa, de centinho, aniversário dele, mas, ó, aqui tá as 60 gendas embrulhadinhas já, algumas eu coloquei na sacola, mas foi pouquinhas, a maioria consegui colocar aí nas caixas que eu tinha. Vai sair mais uma remessa, deixa eu ver se consigo pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, essa capinha aqui eu fiz, que é uns álbuns, gente. Eu ia fazer aquele álbum padrão, tipo, o livrinho de colorir, sabe? E ela quis de capa dura. Então, isso aqui tudo eu tenho que laminar, passar ali na minha laminadora, fazer as capas e tal. E deixa eu voltar aqui pra amanhã. Eu tô assim, ó, provavelmente hoje eu vou ter que voltar, amanhã eu vou vir bem cedo, enfim. Tá bem corrido. Sorte que eles são básicos, assim, é só fazer a capa e os miolos aqui, ó, boa parte já tá pronto. Então, eu acredito que vai dar tempo também. Vamos lá, né? Vamos na loucura. E tem outro pedido pra sair junto hoje, que é umas balinhas. Mas eu acabei nem mostrando pra vocês, saiu mais coisas. Se é o topo de bolo, sábado, sexta pra sábado, saiu uns adesivos, mas eu não consegui mostrar direito aqui pra vocês, porque foi bem corrido, tá? Quero ver se eu consigo já postar hoje mesmo, pelo menos com parte da produção desses álbuns aqui. Talvez eu grave um pouquinho do processo e tal, e já posto pra vocês aqui, como eu fiquei, são sumidinhas. Quero pelo menos postar um vídeo na semana, no canal, pra vocês terem já que me mandam mensagem, pedem que gostem de trabalhar comigo, né? Enfim, gente, vamos lá fazer esses sábados andinhos. Eu que desenhei, eu fiz toda a capa, eu que fiz o miolo. Os miolos, a única coisa que falta eu fazer, que eu não fiz ainda, é imprimir uma página que ela pediu com uma mensagem. Aí eu quero imprimir essa página que ela pediu. Eu tava pensando em pôr na contracapa, sabe, ali na parte de dentro. Mas daí eu vou ter um trabalho de imprimir. E eu não tô conseguindo, não sei porque a folha que eu tô pegando de fosca, né, pra botar na contracapa, na hora de imprimir ela enrola tudo. Tipo, eu nem tô tentando imprimir mais, porque ela enrola e não tem o que eu fazer. Então eu só boto ela branca mesmo, capa e contracapa. Então eu acho que eu vou fazer impressa na folha. Eu tô fazendo os miolos desse albinho de foto, 120 gramas. Mas eu escolhi fazer um pouquinho mais grosso pra ficar mais seguro, né, pra ficar mais tranquilo, mais firme a folha.